Fala rapaziada, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai namorar num carburador que é bem difícil de achar e geralmente como acha o pessoal quer logo trocar pro Brozol 2E3E Falando aqui ó, Weber 460, agora eu falei o nome certo, toda hora eu chamo de TLDZ mas eu sei que não é TLDZ, mas não sei porque sai esse nome, mas agora eu lembrei Weber 460, basicamente ele é a evolução do mini progressivo que é o 450, podemos dizer assim tá, ele é um bom carburador, é legal, só que ele é chato de se arrumar coisa pra mexer e cara, ele é meio complicadinho, tá, apesar de ser mais fácil o acesso das canetas aqui, né, tudo mais ele é um pouquinho meio chato assim de mexer, geralmente esse aqui tá até pouco mas tem muita mangueira, tem um sensorzinho aqui do lado que esse aqui não tem, entendeu então o pessoal corre um pouco dele, tá já soltei os parafusos aqui, são 6 parafusos, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, solta pra adiantar um pouquinho e tira com cuidado com a tampa, que a tampa vai agarrar aqui ó agarrar aqui embaixo na boia separar aqui e aqui a gente tem o nosso carburador tá, tem umas corrozumzinhas aqui, você pode ver que é meio branco manxado lá dentro, tudo, mas é pouca coisa agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui quem é, o que que é o que aqui porque esse aqui é muito diferente do 2E, né se você for olhar tem 4 parafusos aqui, tá e as bocas aqui não tem identificação essa aqui, que é a parte mais fina, que tem esse pininho aqui é o primeiro estágio você pode conferir isso olhando a borboleta do afogador essa que tem o afogador, sempre vai ser o primeiro estágio o afogador trabalha no primeiro estágio, beleza então, e esse pininho aqui é o esguicho de rápida isso aqui a gente vai ver depois e agora esses caras aqui, quem é o que tá, você tem que ver o seguinte você bota o carburador de lado tá, vem daqui ó, vem desse cara aqui e bota ó dele pra cá esse aqui é o gicle de lenta de marcha lenta do primeiro estágio esse aqui é o gicle do primeiro estágio tá, do vai ser dividido em 3 partes aqui vai ter o ar, o tubo misturador e o gicle de combustível aqui dentro esse aqui é a mesma coisa do combustível do segundo estágio esse aqui é o gicle de marcha lenta do segundo estágio é o de ar, né, podemos dizer assim tá, vamos desmontar aqui e vamos ver se vai bater com a tabela primeira coisa, como eu sempre falei por isso que você sempre tem que ver a tabela do carburador pra bater, pra ver se tá tudo certo por quê? pode ser que alguma pessoa chegou um dia aqui meteu uma broca aqui ou botou um gicle de outro carburador e cara, não bateu mais tá, você vai quebrar a cabeça tentando acertar e o culpado é o o numeração que tá errada é o furo que tá errado o gicle que não é compatível pro carburador então por isso você tem que pegar a tabela pra conferir pra ver se tá tudo certo vamos tirar aqui os parafusinhos e ver qual a numeração pra ver se bate todo com a nossa tabela certinha esse aqui no primeiro estágio então tem onda aqui pra mim, tá de cabeça pra baixo pra mim aqui mas vamos lá nossa, que maravilha tá meio travado os parafusos mas não tá muito nossa, esse aqui tá uma porcaria pô, o bicho mexeu dentro do meu ouvido tá uma porcaria que maravilha né e esse aqui é o da marcha lenta do segundo estágio beleza pra tirar os guichos de rápida é só você pegar com o carburador com um alicatezinho e puxar tá deixa eu pegar aqui um alicate pronto preste atenção nos retentores sempre que tiver um retentor preste atenção nele e na telinha aqui ó você vê que tem sujeira agarrada e tiver muito tampado aqui o combustível não vai passar não vai fazer os guichos deixar ele separado aqui também que a gente vai dar uma moral pra ele e agora temos que tirar esses venturis aqui se não tiver devidamente fechado isso aqui o que que vai acontecer? vai dar ar na passagem aqui vai puxar não vai puxar o combustível corretamente então o carro você vê que tem buraco você acelera um pouco o carro não injeta combustível o carro fica uma porcaria aí você pisa mais um pouco pra compensar aí começa a injetar e as vezes injeta até de forma muito errada que ele vem escorrendo aqui por fora também é justamente por causa do espaço que tem aqui no Aventuri esse aqui tá bem coladinho tá? mas vamos tirar pra limpar pra ver se tá tudo certinho que eu já peguei casas que tava um papelão aqui dentro tampando tudo e não ia funcionar nunca vou tirar também mesma coisa tirar devagarinho puxando pra cima tá? as vezes fica muito agarrado isso aqui vamos jogar um WD tem que cospir pelo Aventuri olha aí repare o rei tentou se tá tudo ok encaixa aqui ó e aperta pra limpar as canetas e chiclês você pode botar num um potinho limpar com com gasolina esfregar bem né ou se for uma dardecora tipo essa aqui esponjinha de leve uma escovinha de aço bem de leve com gasolina também ou o WD né o WD não o cara 80 desengripante bom assim ou até zenite mesmo pode ser no caso aqui como eu tô com o cara 80 já vai ser ele olha aqui ó o WD aqui ó passe por todos os orifícios veja tá direitinho esse aqui ainda tem uns buracos bem grandes tá? então não tem tanto problema assim mas tem um carburador tipo 2 né mesmo os buracos são bem pequenininhos e podem entupir tá? tá só pra conferir tá tudo certinho aqui como eu falei ar né tubo misturador e gicle aqui ó o giclezinho de ar é a mesma coisa ele tem um porta gicle e ele solta ó viu? às vezes que é meio durinho mas ele solta vamos deixar isso aqui por hora vamos mexer aqui ó diafragma do diafragma do getô olha e voilá nossa tá meio ressecado isso aqui vamos trocar isso aqui deixa eu limpar vou mostrar pra vocês aqui os furos calibrados tá? e o estado do diafragma não tá ruim não tá bem novinho não tem nem com o rosão direito só tem um pedacinho aqui bem pequenininho mas vamos limpar também já tô desmontando vamos limpar aqui ó o que você tem que verificar é se tem rasgos ou ferrugens no diafragma ó e ele tá bem molinho quando tá assim tá bom o problema é quando tá duro tá ressecado não é o caso aqui não esse aqui tá bom não tem rasgos tem só uma leve corromzinha aqui tá demais como é que funciona isso aqui isso aqui fica imerso de combustível e quando você acelera o carro rapidamente ele tem que jogar combustível pra compensar a entrada de ar de ar que tá indo rápido pro motor senão dá uma falta momentânea então ele dá uma pressão aqui e o combustível que tá aqui empurrado por esse orifício aqui pro rápido então o que você faz você vai pegar um caro 80 enfiar um buraco aqui no orifício tá se não der você pode segurar forçar e apertar e ver se vai sair aqui ó aqui em cima vamos ver não sei se vou conseguir filmar pra vocês mas ó lá tá indo certinho beleza tá funcionando pra montar só repetir a ordem inversa de desmontagem coloca a mola você vem aqui ó no na capinha né você bota junto com essa parte aqui pra dentro vamos fazer o seguinte pra ficar até mais fácil você vem aqui ó você bota o parafuso já apontando assim ó pronto vai ficar preso monteado direto ó e mesmo esquema segura com a mão e enrospa aquele esquema não exagera no torque tá travou acabou e aperta em X é bom tirar com o alicate de bico tá mas tem que ter um maior cuidado aqui pra você não amassar a peça tá ó nossa mãe esse aqui também tá sem junto mas tá muito sujo isso aqui vamos limpar então cuidado pra não inverter tá são diferentes não trabalha se você inverter o carro não fica bom não ó você apertar aqui ó você vai cuspir ó viu mesma coisa do outro lado hum beleza e assim que trabalha o vácuo né eita o ar quando descer aqui vai ser vai ter sua velocidade multiplicada pelo venturi que consequentemente vai sugar aqui ó por aqui por esse buraco que tá ligado nesse lugar o combustível este que tá imerso numa caneta dessa aqui vai vir e vai sugar ar também então vai vir ar e combustível pra cá tá essa é a função dessa canetinha aqui então quanto maior forem os furos de combustível e dependendo das posições dela também tem esse cálculo mas deixa isso pra lá vamos focar no básico dependendo dos furos de combustível que tem aqui mais os furos de ar vai dizer o quanto de ar e combustível misturado né spray é mas posso dizer de forma em spray vai descer quanto mais rico você precisar mais os buracos ou maiores buracos de combustível quanto mais pobre você precisa você pode diminuir a caneta ou aumentar o ar tá o ar basicamente define o quanto é quando que vai iniciar a mistura e quando vai terminar basicamente é isso tá é o arranjo que ele vai trabalhar de acordo com o gicle aqui tá beleza e o venturi é o que multiplica quanto menor o venturi mais ar vai ser multiplicado mais cedo ele vai entrar mais vai jogar combustível entendeu é tudo um conjunto por isso que a gente fala que não adianta você trocar só o gicle de combustível o carro tá mais rico tá mais pobre tem tudo uma coisa que tem que bater aqui mas uma coisa que você tem que prestar atenção tem que estar muito mais muito justo isso aqui não pode estar passando nenhum ar tem que estar bem preso e existe essa travinha já peguei uma penca de carburador que não tinha essa travinha o pessoal chegar aqui largava o troço solto aqui e dane-se entendeu conselho de ficar bambu deixa passar ar e dá ruim isso tem que estar colado aqui então você tem que prestar atenção nisso estamos limpando aqui deixa eu ter mais coisinha aqui você tirou os dois e não lembra mais o que é o que se ferrou aqui em cima deles tem a numeração esse aqui no caso é 3,5 tá e esse aqui já é 4 você olhando na tabela você vê que o primeiro estágio desse carburador usa 3,5 e o segundo 4 se você inverter dá ruim porque como eu falei ele quer um multiplicador de A como é que você faz? você encaixa encaixou? bota devagarinho ó bem devagarinho ó dos dois lados ó pronto do outro lado mesmíssima coisa tá limpinho? tá limpinho? deixa eu passar um outro paninho aqui vamos lá e como sempre né antes que me esqueça joga aqui ó tem que sair lá dentro beleza tá é um buraco esse aqui é um buraco bem grande e tal não tem muito problema mas sempre é bom você fazer isso pra tirar alguma croja alguma sujeira que tá aqui como é um lugar meio difícil de acesso então limpa bem porque depois que bota aqui é mó perrindo pra desmontar tudo de novo agora tem um outro parafusinho que é o parafusinho deu a regulagem aqui do lado tira ele que ele também pode dar ruim o pessoal não sabe disso não mas acredite pode enganar legal tá bem aqui do lado dele aqui na olhada aqui dentro esse aqui é o parafusinho que regula a marcha lenta tá a entrada de ar da marcha lenta podemos dizer assim ela tem que tá bem travada tá aí a gente vê aqui que o retentorzinho dela tá o o-ring dela tá muito ruim isso é um problema que se você passar ar por aqui pode dar variação e como sempre né sempre jogando WD WD não cara 80 falei umas 20 vezes errado já você vai ver que vai jogar em alguma parte aqui porque como eu falei ela controla a entrada de ar ó ó sai aqui tá vendo isso é bom você ficar jogando assim o o desingrepante nos orifícios e vendo se tá soltando do outro lado pra você ter certeza que não tá entupido então esse aqui a gente vai ver como tá vamos tirar essa junta aqui que essa junta aqui já não dá pra nada é que eu falei não aperte ele chega no final chegou no final volta umas 3 ou 4 voltas volta umas 4 voltas pra não ter erro agora vamos dar uma moral aqui embaixo aqui embaixo não tem muito o que fazer é jogo de paciência tá você tem que ir descolando toda junta agarrada ó e fica deixar tudo bem limpo não pode ter sujeira sujeira é sinônimo de problema futuro entrada de ar falsa isso é péssimo carburador tá vou levar um pouquinho então limpe bem isso aqui tudo tá tudo 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 vamos lá depois que você limpar tudo é bom você chegar numa superfície plana por exemplo vidro mármore né melhor vidro e ver se tem algum empeno carburador porque esses carburadores aqui esse não tanto mas o 450 adora empenar ele fica assim tá e isso mata o carburador então se isso acontecer você tem que dar uma lixada uma planeada dele nele pra ele ficar reto mais reto possível pra encaixar lá no pé do coletor tá senão você vai ter problema pro resto da tua vida uma forma de testar pra ver se tá certinho você pegar uma régua né melhor de metal mas eu não tenho aqui mas essa que serve botar e ver se fica algum espaço em vão aberto você pode se tiver dúvida você pode botar e botar vou tentar passar um papel se passar tá você pode saber que o ar também vai passar tá nem todo folga a junta vai conseguir né corrigir né ela corrige um pouco mas não muito por isso eu costumo usar o silicone especial no carburador porque ele já gruda mais ele pega mais imperfeição ele funciona melhor tá é uma tecnologia melhor na época não tinha funciona melhor é uma outra coisa que o pessoal faz muito também é botar duas juntas pra tentar fechar melhor funciona funciona mas por pouco tempo porque a junta começa a se degradar porque tá passando ar né e daqui a pouco começa a ficar assoviando lá e morrendo na lenta é justamente isso a gente vê tá tudo certinho né aparentemente não tem nada empenado visto tudo certinho é hora de verificar duas coisas tá o acionamento das borboletas porque é uma coisa que é muito ruim no carburador quando acontece é muito chato é dar folga no eixo da borboleta você pode pegar e forçar pra ver se vai mexer porque aí quando começa a dar folga começa a entrar ar por aqui por dentro essa entrada de ar falso isso mata as pernas do carburador tá então tem que embuchar e tudo mais esse aqui aparentemente tá tudo certo mas esse aqui tem um avanço a vácuo e o que a gente vai ver a gente vai ver se tá funcionando como é que você faz isso você vai acelerar aqui ó funcionou direitinho funcionou direitinho beleza ele tá voltando tá retornando tá tudo certo vamos testar o vácuo você vai acelerar tudo vai no vácuo aqui ó na válvula de vácuo e sugar pra ver se vai abrir abriu retornou ótimo tudo certinho não tá travando quando começa a ficar ruim tá empenando ele fica travando ele não fecha não tem força pra voltar ele fica duro tá e aqui aparentemente tá nada disso tá acontecendo tá bem molinho o carburador eu acho que esse segundo estágio tá muito tempo sem ser usado por isso que tá tão bom assim existe também esses parafusinhos que você pode pegar aqui embaixo é uma batente pro carburador tá então isso é porque o carburador não pode tampar a borboleta de uma vez que ele vai marcar e vai começar a travar vai começar a grudar e o vácuo não consegue mais abrir se acontecer isso tá vamos lá qual o lance da tampa a tampa basicamente você vai ver se a junta dela aqui de vedação tá ok não tem muito mistério tem a boia né todo mundo sabe o trabalho da boia pra ver o nível de combustível e travar a agulhinha que tá aqui embaixo tem a agulhinha aqui beleza então o maior trabalho aqui é justamente dela porque ela tem que ver dar direito né a entrada de combustível quando a curva estiver cheia que a curva é isso aqui pra quem não sabe a boia vai levantar vai travar a curva quando tiver vai travar a agulha quando a curva estiver cheia pra parar de entrar combustível então começa a transbordar que é muito comum isso no 2E esse aqui nem tanto porque tem duas boias então costuma ser bem forte né a pressão que ela exerce sobre a agulha é muito difícil esse carburador aqui transbordar mas tá então o trabalho principal aqui é dela é ela que a gente tem que se preocupar mas aqui tem a particularidade esse carburador tem um filtro de combustível bem aqui dentro isso aqui é a chave 19 tá então é bom você abrir isso aqui olhar o filtro ver se tá tudo certinho né porque se tiver muito sujo né se tiver muita sujeira do tanque passando filtros e caindo aqui pode começar a restringir a quantidade de combustível beleza isso aqui eu vou fazer depois não tem mistério agora até porque eu tô nem chave aqui agora vamos se concentrar na agulha como eu falei ela é mais importante aqui porque ela tem que via dar bem e deixar entrar combustível quando a boia descer como é que você pode testar isso com o carburador aberto sem saber é fácil eu tenho um jeito bem arcaico aqui que funciona direito você tá com uma mangueira dessa aqui né entrada de combustível ó e o que você vai fazer com o carburador de cabeça pra baixo né só o peso da boia tem que ser suficiente pra travar ela esse que a gente vai testar você vem aqui assopra aqui ó não tô conseguindo assoprar tá travado ó não consigo não passa ar aqui tá preso tá preso e agora eu vou levantar a boia enquanto eu tô assoprando olha o que vai acontecer ou seja só com o peso da boia já tá travando a agulha então significa que a chance de transbordar com combustível na cuba é muito pouco esse é um teste bem simples que eu faço com qualquer carburador só deixa o pezinho da boia ali se travar dificilmente você vai ter problema do carburador transbordando tá claro que se é bomba tiver tudo certinho né partindo por cima que tá tudo direitinho então beleza vamos só dar uma geral no filtro que eu tô sem chave aqui agora fechar tudo e montar o carburador pra ver se o carro vai funcionar direitinho beleza pessoal eu espero que tenha tirado a dúvida qualquer dúvida qualquer outra dúvida que possa surgir deixa nos comentários aí valeu 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 valeu